Música Salve, moçada do YouTube, Sinfonia Real na área De novo com outro gameplay, Alvivex, Alvivasso E eu vou agora de engenheiro aqui com a Remington Vou colocar aqui em custom mais, se você quiser ver o meu setup Ah, a Remington com slugs, né? Muito boa A Remington é foda Vamo lá, hein? Nasço logo Nasço logo Nasço logo metendo chumbo de RPG nessa porra, meu irmão Ei, 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 ei Puta que pariu É Vamo lá Hoje eu não vou nem, hoje eu não vou nem parar a queda Eu já vou só Dois Três E caralho Puta que pariu Tu é médico? Ninguém te perguntou se tu é médico Toma, demônio! Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Toma, demônio! Puta que pariu Toma, satanás Toma, satanás Ah, mentira Ah, mentira, cara Que esse cara não morreu, velho É, eu tô Tô right, tô right Vamo lá Eu quero Agora Cacetar Toma, demônio! Eu gosto muito de matar os caras da RPG, cara Essa aqui é esmal, na verdade, né? Mas Tá valendo do mesmo jeito Ah, mentira, mano Revive aí, revive aí Revive aí Isso, mano Valeu, cara Ah, mentira É Esse jogo é foda Pra caralho Vamo lá Vamo lá Carrega 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 Que eu tô Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido Tô doido E tá bateu o cara ainda Bora mais uma Bora mais uma Bora mais uma Agora eu gostei, hein? Ah, tem pouca gente jogando no server Eu gosto de comentar 64 players Que tu tem que afastar os caras Pra te poder atirar Em algum lugar Bora mais uma, né? Borda Até uma palpitação no coração agora, cara Essa skill de RPG, cara Isso vai ser bom É Ainda fiz aí 16x4 Cadezinho de 4 Hum Eu adoro Cadezinho de 4 Cadezinho de 4 Cadezinho de 4 Cadezinho de 4